Todos os anos, no dia 29 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data marca a luta contra crimes voltados a travestis, transexuais e pessoas transgêneras. O Brasil carrega uma triste marca como o país que mais mata LGBTQIA+. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais divulgou que no ano passado, 175 pessoas morreram vítimas de transfobia, um aumento de 29% se comparado ao ano de 2019. Essa data marca as reivindicações da população trans em todo o Brasil a favor dos direitos, de dignidade, de respeito. Nós vivemos uma triste realidade aqui no Brasil. 90% das mulheres trans e travestis estão compulsoriamente na Constituição. Nossa expectativa de vida é de 35 anos. E o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. E em relação às mulheres trans e travestis, corresponde a 52% de assassinatos em todo o mundo. Selma Souza, para o Boletim, Jornal da PNP.